Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa, chegando na hora sagrada pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, é com o nosso time Tem também entretenimento, porque isso aqui é o BG, né? É, assinatura da pioneira, a TV Leste, vem, 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 ó! Balanço geral, o seu jornal na hora do almoço É isso mesmo, eu aqui, você aí, não me abandone, vem comigo Quinta-feira, disseram que é coincidência, 2 do 2, muda o que, hein, Lamont? Nada! 2 do 2, 2023, mas colocaram assim, quinta-feira, pra quem é místico, né? Vai acontecer alguma coisa diferente 2 do 2 de 2023, e o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa supercâmera No Pico da Bituruna, mostrando aí a região É Granduquesa aqui? É, porque tem um pedaço da praça ali, ó, Minas Gerais aqui Granduquesa, né? Aí, ó, bairro, hã? Ah, é o Granduquesa mesmo Aí, Lamontinha, acertei fácil Tá aqui a praça 15 de novembro, ó A Lisboa, Veneza Olha lá, ó Rapaz, primeira vez que a gente mostra essa imagem aí, hein? Ah, o Granduquesa aí, temos uma audiência sensacional aí Por favor, respeitem o Granduquesa Obrigado, Granduquesa, obrigado, Valadares Tem também imagens da câmera que fica instalada aqui no prédio da TV Leste, aqui na Vila Rica Ela mostra sempre em perspectiva aí, ó Ali passa a rodovia Santos Dumont, BR-116, né? E aí, tem um pedacinho da Vila Rica Lá está a Vila Bretas Um pouquinho à direita, baixo São Paulo Eu fico aqui lutando, Lamontinha Acho que o Carapina está lá no fundão, assim, ó É, está lá atrás, mas ele está Mas ele está Ali parece todo mundo aí, ó Até, ó, diretor Parece todo mundo aí, ó Obrigado, Valadares E esse sol? Esse tanto de nuvem, diretor O sol que consulta pra mim é o quê? Nuvens passageiras Entendi Então não vai ter nada, assim Não, o diretor falou que hoje não chove É, ele tem uma ligação com o satélite, sei lá de onde 35 graus de temperatura Umidade relativa do ar varia entre 52 e 100% Vem comigo que tem informação no ar Ó, o balai está cheio aqui, ó